Unidade 3 Toca a reciclar Livro do aluno Canção O Ecoponto Como foste fazer isto? Puseste assim tudo num bicho Tu és mesmo muito tonto Anda a ver o Ecoponto Se tu queres ajudar Vais aprender a separar Pões o vidro no vidrão E o papel no papelão Como foste fazer isto? Puseste assim tudo num bicho Tu és mesmo muito tonto Anda a ver o Ecoponto Amarela as embalagens Tudo isto sem paragens Vá, comece a reciclar Para nunca mais parar Como foste fazer isto? Puseste assim tudo num lixo Tu és mesmo muito tonto Anda a ver o Ecoponto Unidade 3 Toca a reciclar Livro do aluno Canção O Ecoponto O Ecoponto O Ecoponto O Ecoponto O Ecoponto O Ecoponto